Como é que se chama? Bem-vindo! Seja isso! Marta! Olha, eu tomei os buracos do pincel de buracão! Como é que se chama? Sabe como é que se chama? Tô pregando pra você pegar no seu culo Não, fala! Bota o tapete Bota o tapete na porta do carro Não! Fala, Marta! Em português, seja bem-vinda! Em inglês? Em inglês? Ainda vou escutar! Para, mãe! Tu fala bem certinho! Para quem? Tu fala italiano É inglês Ô, Marta! Fala aí! Português! Bem-vindo! Não sei falar inglês! Tu nem se está te falando! Não, foi errado! Falei! 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 É Velcome! 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 Falei! Paz! É Velcome! É Velcome! 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 Fale, velcome to facebook! Velcome no facebook! Eu sou do Facebook, Adriana. Ela disse que a Jordana trouxe um negócio pra cá, o Federico é do Quartelão. É o meu. Welcome to Facebook. Como? Don't you hi. Don't you hi. Don't you hang. Don't you hang. É o meu do Quartelinho. Don't you hi. É o meu do Quartelinho. Inglês? Ok. What are you? Salam. Como é? How are you? Seu are you? You are from. Eu are from. Elefante? I am very hot. Very very hot. Vai. I am beat. I am beat. I am beat. Fazem. I am beat. Obrigado.